Você destruiu o dia Toda a alegria do meu viver Tirou-me sem piedade A felicidade do seu querer O meu coração cortado Está sofrendo sem merecer E tento assim desse jeito Sinceramente é melhor morrer Anou E chega e me pergunta Por que razão que eu fiquei assim Com o trecho de alguém Que nunca esperou por mim Anou E chega e me pergunta Por que razão que eu fiquei assim Então respondo Foi o desprezo De alguém que nunca esperou por mim Você destruiu o dia Toda a alegria do meu viver Tirou-me sem piedade A felicidade do seu querer O meu coração cortado Então respondo Então respondo Foi o desprezo De alguém que nunca esperou por mim Música Música Legenda Adriana Zanotto